Bom dia, mais um beijo. Bom dia. Nos afixos, nos direitos? Nos atores, direitos. Nos vêm lá de Paiola, então? Sim, lá de Paiola. Agora, nós falamos mais sobre a nossa convivência lá na Paiola. Sabe-me, mas tem batuco, mas tem outras coisas também? Tem batuco, tem grupos que cantam. Eu não tenho dois filhos que cantam. Tem Carla, não tem Carlito. Então, Carla e filha de senhora? Carla é filha, tem Carlito também. Um casa de artista. Um casa de artista. Minha neta, aquele que trago tudo naquele que não tinha neneto. Aquele que tem saia preta também, é minha neta. Então, é uma casa de artista. Nós é rei eixanflou, nós é pilar desse grupo. Nós é com mais representação lá dentro. Estou pilar, sim. E onde que surgiu os gostos ali para batuco, para entrar e levar também filhos junto com ele? É, formamos um grupo. Como é o meu presidente de grupo, nos formamos um grupo, nos realizamos, nos da nossa batuco, nos da jubilhame para batuco. Se eu não está saiu, nos da paioto, nunca deixava. Já não tenho 12 anos, nunca deixava. Nunca deixava. Raiz, vem caro. Claro, esse é o próprio. Malte a falar, o riso, o riso tem que ficar. Sim. Tem que ficar a raiz na chão. O cara da boa, já falaram um monte de alta da tchabeta, o malte a falar, mas também a falar, mas a canta. Conta um bocadinho de esboa do lado ali. A mim, bom, a canta. Não gosto tanto, não gosto de amor à música. E música, para mim, é uma terapia, para mim, gosto bastante. Começo a cantar desde a minha 14 anos, mas mesmo talento só escondido. Na casa minha, está canta, só dentro da casa, escondido, mas gostaria de resolver as pães, gostaria de resolver isso aí. E tenho amor à cultura de Cabo Verde. Gosto de ouro de batuco. Gosto também para batuco. Então, canta um pouco de tudo. Gosto de amor, apesar que nas idades tem muitos jovens que gostam. Mas a mim gosto de amor bastante. Gosto que as músicas tradicionais também, pop, então canta um pouco de tudo. Então, a música, amor à música, comecei a desenhar 14 anos, gasto um pouco de 27. Até ainda não tenho amor para a música. É bom que você está, cada quem está, pum, pum, pum lado, para bater a mostra da nossa cultura também, para outros lados. Mas além disso, que mais atividade você faz lá na Paiolo? Que você desenvolve mais lá na nossa zona? Bom, a Paiolo, antigamente, era tão movimentado. Gosto de ser um pouco parado. Para aquela minha visão que não está hoje, eu estou um pouco parado. A Paiolo tinha tão atividade. Gosto de ser parado mesmo. E não tenho muitos artistas. A Paiolo tem muitos artistas escondidos mesmo. Não tenho as referências também, que é aquele Mário de Boulimundo, que acaba falece. Não tenho a S.O.S. Muti. Não tenho a Gada Lomba também. Não tenho muitos artistas escondidos que me expõem também. Muitos nomes, né? Muitos nomes artísticos. Quer dizer, precisa fazer nomes fortes. Você quer que eu to além 10, ainda tem nomes que me expõem. Não tem mais ainda. Tem uma... Estou um dia que está levando, apresenta-se esse talento também. E Paiolo é movimentado. Lá não tem tchau convivência, fim de semana. Fim de semana tem tchau convivência. Mas Paiolo também é para de movimentar. Uma cozinha, desde que aconteceu que a chuva, ano 2020, onde que acaba para estragar o nosso polivalente, estraga algumas, muitas áreas para lado lá. Onde que acaba para estragar o nosso polivalente, é lá que não está praticando as atividades. E fica parado. E lá nunca tem um localidade para nós fazer as atividades. Nossa referência que não tinha própria era a polivalente. Ali é grande, lá não está fazendo nós missos. Missos na Paiolo para. Não fazemos, por meio, mas também mora para Paiolo também para. Não tinha nós missos, não tinha as atividades. Que não está fazendo de vez em quando, mas, infelizmente, com a destruição de polivalente, que até ainda que é compordo, para também não ter uns grupos de jovens também, que ainda estão sempre a praticar o esporte. E que elas são contentes para a mãe, se eu estou é criança, de criança, também grandes, tudo a praticar o esporte, que elas são firmes, são perfeitos mesmo. É muito bom. É bom onde a zona está movimentando, onde há diversos tipos de atividades a ser realizadas. E também tem os outros lados, que é uma reivindicação que eu conheço a fazer. Se calhar, ali tem uma atenção para esse polivalente, que está deixando as faltas. Sim, eu falo da Paiolo e também, na minha opinião, Tátia também, mas devia ter mais centros comunitários. Não tem um centro de Cruz Vermelha lá, mas acho que isso é meio movimento, muito pouco parado. Mas tem um trabalho para jovens também. Eu e para a comunidade também. Não tem um mercado, onde as mulheres batalhadeiras trabalham todo dia. Não tem um centro de Cruz Vermelha lá, mas tem jovens mais um pouco para Paiolo também. A zona me assistiu um pouco. Sempre tem algo a melhorar. Tem algo a melhorar. E os grupos formados para mulheres que é de labuta também, no dia a dia, lá na mesa, dentro da zona? Sim, nos grupos não tem, mulheres lá, é estudante, é segurança, a minha conta, mas a minha segurança também. Ah, boa. É. Não tem tudo, tudo a batalha. Maria Eduardo, a minha nasce lá ou a minha vinha de Poço? Não, a minha nasce lá, a minha nasce na preguerite, São Lourenço de Orques. Mas a minha tive muito tempo, a minha na praia, com 14 anos, então não vai fora, mas a minha tem 42 anos na praia. E a minha hoje é a diferença daquele tempo que a minha vinha com hoje? A diferença daquele vez que eu gosto é diferente. Como eu gosto, isso é uma menina que está a cria, quer um da cria de maneira, quer um tem-se arte, quer um tem-se vivência. Sim. E eu disse, mas a minha pãe não está que o paiol está mais ou menos calmo. Nesse momento, o paiol está calmo, calmo, calmo. E não tem que ter um bem-entendo, após a nossa grande atividade no paiol, não crê merda de maço. Merda de mulheres, quando a positividade não se organiza uma nente, quando o estra, não tem a positividade. Mas o apoio, para o lado, é fraco. Sim. O apoio é com muito. Mas não costuma pire no caralho, mas a gente não dá a pire. A gente organiza nós pouco, nós pouco, nós pouco, e tem que dar. E em termos de coisa, de cozer, a minha primeira coisa é minha essa roupa. É? Sim. A minha tem um papel fundamental nesse grupo e na zona também. A minha trabalha é cozer, ficar na casa, cuidar de mim nisso. E faz o meu trabalho, que não está fácil, cozer. A minha trabalha é uma coisa sem ser reformado. Já não está de ver aqui, eu estico a tempo. Era um jeito. Muito bom. E uma coisa que a gente a hora que a gente fazia as papaiinhas é presidente desse grupo, não é? Aham, presidente desse grupo. Uma coisa que a gente sabendo de uma forma ou outra, a gente tem que ajudar a localidade com esse trabalho que a gente está desenvolvendo. A gente sabe, a gente é direto, a gente é feliz para a gente, o povo, o povo, a gente ajuda para quem é que tem. Sim. Então, tem um jeito, se não tem jeito de força, não tem força, se não tem jeito de força. A gente tem jeito de força, não tem para a família, não tem contra a compra, não tem força. Sim. Não, sim, está perfeito. É muito bom, mas essa preocupação também de ter nós na direita. Nós somos um grupo de São Flores, que nós somos um filho de nós também, que nós temos o exemplo de seus contributos. E que ela é bonita. Nós somos nós somos família, somos vizinhos, somos família. E quem é que está cantando? Por exemplo, o vocalista tem três, quatro, só isso é casa. É? Tem quatro moças de ser casa. A mim tem três na minha casa, quatro. Tem cinco, um galhão. Tem cinco. Nós é sua família, minha sobrinha, tudo que está ali. Nós juntamos, formamos o nosso grupo para não ir para frente. Mas não tem nem peça em casa, para não conseguir ir para frente. Para não ir, porque não tem nada que estar em casa para frente. Nós juntamos, ensaiamos, para não fazer tudo o curso. A gente tem tempo, hoje, estava em manhã. Nós juntamos, para não fazer o nosso trabalho, para o nosso grupo olhar. Mas tem que sair, o nosso grupo tem que sair na vida também. Nós lutamos, nós temos 12 anos de luta, mas nunca desistimos, nunca. Nós temos que manter aquela mesma força. Claro. Fui afincado. E não há muita falta, não tem ninguém na linha. Então, não é que a mim que se atende. Chamo para nós que se atende as pessoas ali. Nós aproveitamos e falamos uma aula. Ok. Nós nos respondemos, show de manhã, bom dia. Show de manhã, bom dia. Sim, bom dia. Sim. Sim, quem é que se fala, por favor? Eu se falo é Adilson Spínola. Ah, ok, Adilson. Adilson Spínola é diretor de cultura na praia. Adilson, bom dia. Bom dia, Jailson. Bom dia. A mim está a direita. Bom dia. Boa. E você tem alguma coisa que sabe, Flávio, para falar para os nossos convidados de hoje? Exatamente. Hoje, eu quero ir, primeiramente, para vencer o grupo Boladeira, para esses trabalhos que se tem feito, Aníbal e Batuco, e desejar sucesso nesse trabalho, dar que Batuco é o único que se pilar, ou seja, o identidade da Ilha de Santiago, e onde que é a zona que tem mais que 90% e nós, Mujeres, Mujeres Calvardianos, Dutadeira. Então, só para desejar sucesso, para manter vivo o Batuco no município de Praia. Obrigada, Adilson. Obrigada. E está sempre a estar junto conosco também. Muito bom. Adilson, sempre terá aquele apoio. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente está a contar com a cultura. A gente está a ganhar tudo. Obrigada. Adilson, a gente está agradecendo o chamado e as mensagens ali para o nosso grupo. A gente está a contar sempre com o Boni também. Sempre. Muito obrigado. Tá bom. Um abraço. Um bom dia. Bom, gente, eu me contente porque eu conheço. Eu soube o que você sabe. Eu amo a nossa conversa ali, uma um cartão que está ali na nossa zona. É muito bom saber o que nós se desenvolvemos lá. Obrigado mais um beijo pela nossa presença. Obrigado, nós. Obrigado, nós. Obrigado, nós.